Ei Chadwick Boseman, se você ainda está no céu, esse novo filme aqui é pra você, com uma homenagem linda. Música Após os eventos do primeiro filme do Pantera Negra lançado em 2018, os líderes do reino de Wakanda lutam para proteger a sua nação das nações e das invasoras aquáticas. Isso tudo após a morte do rei T'Challa, que era nada mais nada menos que o antigo Pantera Negra. Agora, algum tempo atrás, a Marvel Studios anunciou que eles vão fazer tipo uma continuação do filme do Pantera Negra, do primeiro filme do Pantera Negra que foi lançado lá em fevereiro de 2018. E aí eu fiquei tipo assim, hum, eu não sei, eu não sei você, mas mesmo que eu não assistia o filme do Pantera Negra, eu vou dar uma olhada né, já que eu gosto do Pantera Negra. Mas, como todo mundo sabe, a produção de Pantera Negra 2 ficou em umas leves confusões, na verdade em várias confusões. Desde que o ator, o Chadwick Boseman, faleceu em 2020 e daí ficou tudo tipo assim, hum, não sei se eu vou substituir para outro ator ou usar CGI e nenhuma dessas coisas aí, só não sei. Mas, pela minha surpresa, a Marvel Studios liberou o primeiro trailer desse filme aí. E daí quando eu vi o primeiro trailer e eu percebi que eles vão fazer uma homenagem pra ele, eu fiquei tipo assim, Esse filme parece ser um negócio lindo e emocionante para o Chadwick Boseman. Eu preciso assistir esse filme, sem zoeira. E aliás, eu já assisti ele e quer saber, eu já vou fazer uma crítica dele agora mesmo. Então né, ontem eu fui lá no cinema de Amparo, no Agamparo, no Cine Estação Amparo, na sessão das 18 horas e também na versão 3D, de Pantera Negra, Wakanda pra sempre ou Pantera Negra 2, né, se você preferir, da Marvel Studios no meu cinema local, né, é claro. E o que eu achei dele sobre esse filme aí, depois da minha primeira assistida, é, eu não vou mentir. Esse aí, esse filme aí, é um dos filmes mais emocionantes que eu já vi pela Marvel Studios. Sério, eu não tô zoando, não tô zoando. Esse filme é tão tocante, tão lindo, tão emocionante e até da hora ao mesmo tempo. Que se segue muito a isso, que é a crítica, né, óbvio, né. Então me deixa esconder e me deixa contar os motivos do porquê eu gostei muito de Pantera Negra Wakanda para sempre. Número 1, primeiramente, o que eu mais gostei nesse filme aí, que é que não só que ele foi uma instalação muito boa na Marvel Studios, tipo, na saga do Multiverso, né, nas duas sagas, né, provavelmente, esse filme é considerado como uma grande homenagem ao ator Chadwick Boseman, o ator, o antigo ator que fazia o Pantera Negra. Que, se você ainda não percebeu, o ator Chadwick Boseman, todo mundo sabe, ele era o ator que fazia o Pantera Negra no UCM. Mas só que daí, depois, no dia 28 de agosto de 2020, ele infelizmente morreu por conta de um câncer de cólon e todo mundo fica triste e até os caras lá da Marvel Studios. E daí os caras da Marvel Studios decidiram fazer um filme, uma continuação do Pantera Negra, só que dessa vez não só desrespeitando o legado dele, e sim homenageando também o legado do Chadwick Boseman. E adivinha só, funcionou demais, cara, funcionou demais. Os caras da Marvel Studios mandaram um parabéns. Só as pessoas mais feridas Podem ser grandes líderes. Número 2, a premissa desse filme é mó ótima, mano. Especialmente quando ele tem o mesmo charme da primeira história... Na verdade, na primeira história, não. E sim do primeiro filme do Pantera Negra. Mesmo que eu não tenha assistido o primeiro filme do Pantera Negra, mas eu vi o Pantera Negra em filmes como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né? Então pode ser que eu não precise assistir o primeiro filme do Pantera Negra de 2018. Mas mesmo assim, a premissa é mó ótima, mano. Número 3, a atuação ficou ótima nesse filme. Especialmente na atuação da Letitia Wright, que é a atriz que faz a princesa Shuri e que também é a nova Pantera Negra. E olha só, no momento em que a Shuri, a princesa Shuri, se transformou na nova Pantera Negra, esse momento aqui... velho, me arrepiou. Número 4, a cinematografia desse filme aqui é excelente, sendo que pode ser que a cinematografia faz você que está realmente no universo do Pantera Negra, tipo no povo e na cidade de Wakanda, tipo o povo africano, pessoas negras, uma representação muito boa às pessoas negras e que também não é meio um pouco racista e também no background de Wakanda. É muito boa também. Número 5, falando em Wakanda, os cenários e os background, especialmente de Wakanda, ainda estão muito boas e também impecáveis como nunca. E até tem, tipo, uns background e uns cenários em relação à água, bem no meiozinho do filme ou no final ou no início do filme, né? Mas quem sabe? Número 6, as cenas de ação são insanamente legais, cara. Assim como os outros filmes do MCU e até os recentes como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor Amor em Trabão, que também são filmes na fase 4 da Marvel, igual Wakanda pra Sempre. In this great future You can't forget your past So dry your teeth, as I said Everything's gonna be yours Everything's gonna be yours Everything's gonna be yours Número 7, por conta da homenagem que eles fizeram pro Cherry Wade Boseman, tem vários e vários momentos emocionantes, tocantes e tristes ao mesmo tempo. Que, se eu não me engano, e não falando a sério, eu sinceramente quase emocionei ou quase chorei em algumas cenas como de alegria, de emoção ou até de tristeza. Especialmente no final, que é no final onde a Princesa Shuri começa a relembrar os momentos tão bons e também tão lindos com um irmão dela, que é o Rei T'Challa, interpretado pelo Cherry Wade Boseman, pelo eterno Cherry Wade Boseman. E nesse momento, no final, quando a Princesa Shuri acaba se lembrando do Rei T'Challa, dos momentos bem no finalzinho do filme, é impossível não se emocionar. Sério, bilingue demais. Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família inteira se foi! Que lindo, cara! Número 8, as direções do Ryan Coogler, que também dirigiu o primeiro filme do Pantera Leg de 2018, também ficou muito boa e fantástica, que, se eu não me engano, o Ryan Coogler também foi o diretor de Creed, nascido para lutar, se eu não me engano, né? Sabemos o que vocês sussurram. Eles perderam o protetor. Agora é nossa hora de atacar. Número 9, a duração, mesmo sendo longa, com uma duração de 2 horas e 41 minutos, ainda se encaixa perfeitamente, até para um filme do MCU, do UCM, do Universo Cinematográfico, da Marvel. E número 10, e por último, me deixo falar sobre a trilha sonora desse filme. Essa trilha sonora do filme, do segundo filme do Pantera Negra, é simplesmente angélica, linda e emocionante. Meu Deus do céu! Até a trilha sonora me faz um suor masculino nos olhos. Tipo, não muito, né? Mas um quase. Tipo, é muito lindo, muito emocionante, velho. Pelo amor de Deus! E até se encaixa bem pela homenagem ao Chadwick Boson, né? É claro, né? O filme é basicamente uma homenagem linda para o Chadwick Boson, né? Para poder respeitar o cara. E também adorei a música Lift Me Up da Rihanna, que também adicionou nos créditos finais, bem no finalzinho do filme, que, aliás, também é emocionante. Meu Deus do céu! E também não posso falar do Ludwig Gornson, que também trabalhou na trilha sonora do filme da Pixar chamado Red Crescer Uma Fera, que também é um filme ótimo da Disney Pixar, um filme ótimo que foi lançado em 2022. Eu recomendo você assistir Red Crescer Uma Fera. E também não posso esquecer aqui que as frases desse filme simplesmente dão uma homenagem ao Chadwick Boson e também da história do Pantera Negra. Tipo a frase Wakanda pra sempre! Ou seja, Wakanda forever! É um bom exemplo disso. Matá-lo! Pode arriscar uma guerra eterna. Ele atacará o mundo da superfície. E agora, pra poder acabar com essa crítica aqui, será que eu tenho alguns pontos negativos nesse filme aí? Bom, é. Acho que eu só tenho uma. Meu único ponto fraco nesse filme é que algumas das duas mortes desse filme que eu não vou contar spoilers das mortes desse filme, não. Podem estar, podem ser um pouco... Podem deixar o coração dos espectadores e das pessoas que vão assistir o filme lá nos cinemas, podem deixar o coração delas meio partido de tão triste que é. Especialmente na morte do Rei T'Challa, o antigo Pantera Negra que inclusive está lá no trailer e é emocionante e triste demais. E até pode dar... Pode sentir a perda dos personagens e também da tribo e do reino de Wakanda, como vocês podem dizer. Mas enfim, então é só isso mesmo que eu queria falar nos meus pontos negativos. Enfim, pessoal, Pantera Negra Wakanda para sempre é uma ótima homenagem grande para o ator Chadwick Boseman. Ou seja, esse filme é lindo, tocante, emocionante, daora e também magnífico feito pela Marvel Studios. E até também se serve como uma conclusão ótima para a fase 4, já que Pantera Negra 2 é o último filme da fase 4 da Marvel. E até esse filme é mais um melhor filme para a fase 4 da Marvel, junto com Homem-Aranha sem volta para casa. Ou até, eu vou chamar esse filme como o Homem-Aranha sem volta para casa de 2022, porque ele é tão lindo e emocionante ao mesmo tempo. E olha só, se o Chadwick Boseman estaria vivo e quer ver esse filme aí, ele estaria bastante orgulhoso dos produtores, do diretor e também dos atores e das atrizes. E especialmente da Letitia Wright, que se tornou a Pantera Negra do papel da princesa Shuri, é claro, né? Então, me deixo falar sobre a nota, né? Bora pra nota, né? Que tal? Então, minha pontuação final para a Pantera Negra Wakanda para sempre é 9.5 de 10. É uma homenagem linda ao ator Chadwick Boseman, o ator que fazia o Pantera Negra de tão bonito que é. Assistam! E isso conclui a minha crítica de Pantera Negra Wakanda para sempre. E meu Deus, que filme emocionante, né? Vontade de chorar. Esse aí filme é mais um filme muito bom da fase 4 junto com No Way Home, né? O Sem Volta para Casa. Então, eu sugesto a você dar um like, comenta, se inscreva e também ativar o sininho e também comenta. O que você achou do filme? Você assistiu? Você gostou ou não? É só comentar aqui embaixo, tá bom? E também, o meu próximo filme que eu vou assistir depois desse aí em 2022 será a nova animação da Disney chamada Mundo Estranho ou Strange World em inglês. E olha só, eu só espero que esse filme aí tenha o mesmo nível do último filme lançado pela Disney que foi Encanto, né? Enquanto esse daqui pode ser muito legal também. E daí você está me perguntando, Matheus, você vai fazer a sua crítica de Lilo Lilo Crocodilo? Bom, acho que sim, né? Mas eu vou esperar quando o Lilo Lilo Crocodilo tenha um link na internet ou no Google Drive ou em HD no filme completo pra poder assistir de boa, pois eu não vou querer assistir o Lilo Lilo Crocodilo nos cinemas e sim em casa, né? Então, tá tudo bem, é mais fácil. E também, pode ficar de olho para a minha crítica de Avatar de 2009, já que eu vou assistir o primeiro filme do Avatar de 2009 em casa, né? Em oval lançamento do Avatar O Caminho da Água, né? E sendo que eu estou ansioso para Avatar 2 O Caminho da Água, então, já fica ligado para a minha crítica de Avatar de 2009 e também mais uma coisa Wakanda Forever!